Oi pessoal, esse foi o nosso day tour para Amede Island que fica na Nova Caledônia. Este é um dos passeios mais populares da Nova Caledônia e eu vou mostrar o porquê neste vídeo. Nós começamos o passeio com um ônibus do tour passando para pegar a gente no hotel em Almeia e nos deixando no porto para começar o passeio de barco. A ilha Amede fica a 24 quilômetros de distância e o passeio de barco tem duração de cerca de 40 minutos. A ilha Amede fica a 24 quilômetros de distância e o passeio de barco tem duração de cerca de 40 minutos. Assim que chegamos, já ficamos impressionados com a cor turquesa das águas da ilha, muito maravilhosa. Também fomos ver de perto o farol. O farol de Amede foi feito de ferro e é um dos maiores do mundo. Ele foi construído em Paris no ano de 1862. Um ano de 1865. Ele foi construído em Paris no ano de 1862. Ele será construído em Paris no ano de 28chest2018. Ele está construindo quando era em Paris. Ele será construído em Paris no ano de 1862 o ano. At玩es no ano e em Paris! Ele é no Brasil e em P ânie no companheiro! Ele é construído no Brasil whose condimento dos palunens foram os maiores de cada um dos maiores do dia. Ele é industrializado! Ele se화a construído em Paris no sul do dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.